Muito raio caindo agora, vento, olha por aí, estilos de raio com tempestade que vem, é o vento, nada, essa parte que tem sol, que brilha intensamente, e muito vento, cara, é o do nada, ninguém estava esperando por isso. Tem uma tempestade que vem, é o vento, a obra fica pra lá, e um raio caindo também. Sensato do rep embody a barraná, Tão tome um banho tupe. Avenciano ali, é normal isso. T avantiaio... Obrigado.